Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre achados online e hoje vamos fazer o episódio número 3 se não me engano, por acaso acho que é o episódio número 4 da achados online e hoje vamos falar sobre tudo o que tem a ver com produtos de lábios que neste momento eu sei que é um bocado inútil porque estamos sempre de máscara no entanto, eu já no ano passado quando fiz os achados online e fiz este episódio eu disse, para o ano isto vai ser útil eu já não me atrevo a dizer isso, portanto eu vou dizer, um dia isto vai ser super útil portanto hoje vamos falar sobre lápis de lábios, batons em barra, batons líquidos e glosses, portanto o vídeo de hoje vai ser isto por isso vamos começar. Ora bem, para quem já sabe como é que são estes vídeos aqui, os meus produtos favoritos obviamente online há imensa coisa e isto é uma porção mínima do que há online que eu experimentei e que gostei e que achei que fazia sentido incluir aqui neste vídeo, no entanto, obviamente há milhares de coisas online, até no supermercado há milhares de coisas mas online então é impossível eu fazer vídeos destes que tenham um pouco de tudo portanto, obviamente eu quero saber aí abaixo nos comentários os vossos favoritos destas categorias portanto, vamos começar com lápis de lábios primeiro que eu quero falar, está logo aqui na minha lista porque foi um lápis que eu já falei muito dele que é os da Rimmel, os Exaggerated Lip Liners eu neste momento não tenho nenhum, mas eu vou por aqui, principalmente o Tom Easton Snob é um duplo perfeito para o Charlotte Tilbury Pillow Talk, famosíssimo e a fórmula da Rimmel é ótima, são retráteis, portanto têm alguma facilidade em partir mas são lápis muito bons depois, obviamente tenho que falar dos da NYX que eu tenho imensos, são ótimos vocês conseguem comprar online, têm N-Coach e os lápis da NYX são maravilhosos acho que o tom mais famoso deles é aquele tom que se chama Natural são maravilhosos, pessoalmente tendo em conta o preço depois tenho um também da Look Fantastic, comecei numa caixinha da Look Fantastic esta é da marca Mellow Cosmetics e é o Lip Pencil este especificamente é no tom Aria e eu adoro, não só adoro a fórmula como adoro o peso e o packaging do gelar, estes lip liners têm um ar super luxuoso a Mellow não é extremamente barata, mas também não é extremamente cara e dá para pôr sempre descontos e este tom Aria especificamente é um tom que eu adoro porque é assim um nude, peceguinho, acastanhado, mas mais para o peso que o beige maravilhoso e a fórmula também é ótima depois também vou falar em lápis de lábios que eu tenho imensos ainda no Steel NYX, os daqui que são ótimos os meus favoritos até são estes desta linha que é a linha mais cara que são os Everlasting Color Precision Lip Liners mas os clássicos também são ótimos e eu tenho vários tanto uns como outros por acaso acho que tenho mais destes porque são os mais baratos isto custa bem 1 euro e tal ou 2 que são os Smart Lip Pencils, mas são um bocadinho mais secos estes são um bocadinho mais cremosos, mas há ambos são bons e têm várias cores tanto uns como outros que já sabem, têm online mas também têm em loja física e por fim tenho que falar destes da Wet n Wild que são os Gel Lip Liners que eu acho que têm uma cremosidade inacreditável para o preço estes são retráteis e eu adoro, já utilizei este imenso é o único que eu tenho por acaso mas eu tenho sem dúvida de comprar mais e são cruelty free, by the way o Eternomade vocês também encontram em alguns supermecados mas eu sei que são poucos, portanto o Maki Beauty da vida tem o Eternomade eles também têm ano de cores se querem um lápis de lábios extremamente cremoso a um preço muito, muito baixo isto é top e obviamente para finalizar, Colourpop já sabem, Colourpop tem alfândega ao barulho portanto não é propriamente a marca mais fácil de encomendar já sabem como é que é mas se tiverem a oportunidade de encomendar os Lippy Pencils são maravilhosos também super cremosos em termos de fórmula eu acho que estes e os da Wet n Wild são os mais parecidos e os da Mellow também mas estes ainda assim são os mais cremosos porque parecem gel a aplicar mas fixam-se muito bem Colourpop tem cores amazing este especificamente é o BFF3 que é aquele castanho muito parecido ao Cork de MAC ótimos mais difíceis obviamente de comprar mas ótimos e baratos também de seguida passamos para batons em barra e aqui é assim há dois especificamente três especificamente que eu estou sempre a falar aqui no canal Wet n Wild Mega Last estes eu tenho montes eu não tenho só estes cinco que trouxe até aqui eu dei-se para aí uns dez há N dupes de batons famosíssimos da MAC Best Sellers a fórmula é acetinada mais para o mate e tem uma fixação ótima extremamente pigmentada o packaging não vale nada mas são tão baratos e as cores são tão boas estes da Wet n Wild são must-haves batons baratos must-haves eu acho que estariam no número um na minha lista em termos de baratos com imensas cores e uma fórmula muito afixa obviamente a seguir os da Maybelline os mattes color sensation ou mattes da Maybelline são tão bons a sério isto é eu só não gosto do cheiro deles não eu não gosto do cheiro deles no entanto são muito bons e o packaging dá 10 a 0 aos da Wet n Wild se gostam de cores aqueles nudes acastanhados aqueles nudes anos 90 eu sinto que os Maybellines vocês já têm neste momento um monte de cores mas se querem aquelas cores difíceis de encontrar acastanhadas anos 90 aqueles tejolos acastanhados aquelas cores mais diferentes acastanhadas eles têm boas têm capas diferentes às vezes de cores diferentes mas eu acho que tem a ver com coleções os acabamentos são iguais desde que sejam os matte com os sensational são tupíssimos outro que eu também estou sempre aqui a falar é o da Rimmel que é o vermelho mais bonito sempre este é da Rimmel com a Kate Moss e é o tom é o lasting finish com a Kate Moss embalagem vermelha tom 107 o melhor vermelho com um subtom azul que vos deixa os dentes brancos mas aquele vermelho elegante tipo sangue absolutamente maravilhoso este vermelho é qualquer coisa de espetacular é o vermelho já viram como é que ele está o meu tempo há aí um ano eu acho que ele nem um ano tem porque eu descobriu no final do verão passado eu já o usei tanto isto é um dupe perfeito para um batom o melhor batom vermelho que eu já utilizei até hoje que é da MAC que foi uma intenção limitada que era o Salon Rouge isto é um dupe perfeito para esse batom se há um vermelho barato que vocês têm que ter é este tão elegante tão bonito my god epá então agora eu estava à procura do produto para vos pôr na descrição e não é que também descontinuaram este batom como assim eu arranjo uma substituição de um batom que foi descontinuado da MAC há não sei quantos mil anos e agora descontinuam a minha substituição do descontinuado ignorem tudo o que eu acabei de dizer agora tenho que procurar outro dupe destes dois batons my god por fim tenho que falar H&M os batons da H&M são muito fixos é assim se querem um batom mais glossy e com menos intensidade de pigmento são bons batons são batons têm bastante pigmento mas são mais glossy e é mais construível portanto é aquele batom para vocês irem reaplicando todos estes que eu falei até agora são batons acetinados mate de longa duração tanto os da Wet n Wild como os da Maybelline como o da Rimmel estes não estes são daqueles que vocês têm que ir reaplicando porque eles transferem imenso e são mais glossy super hidratantes mas olhem que têm cores muito boas o packaging é boé da giro acho que de todos estes que eu vos vou falar é o packaging que eu mais gosto que é assim muito elegante branco e dourado e têm cores ótimas depois obviamente os batons da Colourpop este especificamente foi de uma colaboração com a Disney que também é um vermelho muito muito bonito mas os batons no geral da Colourpop são ótimos este era o que a Disney é o Snow White este acho que é acetinado mate e a fórmula é muito muito boa ela está a Colourpop é sempre a cofume portanto eu nem gosto de falar muito da Colourpop assim muito de relança à superfície porque é sempre um filme e por fim os batons da Kiko estes especificamente são muito bons são os Velvet Passion Matte Lipstick também matte de longa duração estes são os mais mattes e mais secos portanto na verdade os outros eram acetinados mattes mas sempre com uma cremosidade e um conforto estes são mesmo matte 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 aquele aspecto seco 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 veludo mas têm uma excelente duração e têm várias cores e são muito bons eu gosto muito do packaging que é assim vocês puxam pois é assim o batom e é magnético eu sei que eles têm vários acabamentos já com este packaging eu só experimentei este que é os Velvet Passion mesmo matte com intenso pigmento intensa cor eu gosto especificamente desta aqui 319 que é um acastanhado acinzentado com um subtom vinho é um castanho particular muito muito bonito e são ótimos batons baratos de seguida passamos para batons líquidos matte e aqui sem dúvida que é a categoria mais demorada e eu vou tentar ser breve porque acho que todos estes produtos já aparecem aqui no canal em algum ponto então se querem a coisa de mais longa duração da vossa vida sem dúvida Superstay Matte Inks da Maybelline eu acho que já quase toda a gente que tem Instagram e segue algum tipo de influencer no Instagram ou no TikTok já viu estes batons isto é tipo cola para os vossos lábios e não é um mero desmaquilhante à prova de água que os vai tirar isto vocês vão ter que não só utilizar o desmaquilhante mais XPT ou o que tiverem à prova de água como vão ter que esfregar os vossos lábios ao ponto de eles ficarem vermelhos parece um bocado assustador mas para utilizar por exemplo com máscara ou para ter aquele batom que não vos dá preocupação de todo o dia inteiro this is it portanto completamente matte demora um bocado a secar e até secar fica um bocado pegajoso todo o processo não é maravilhoso e também não adoro o aplicador apesar de ser assim em formato de tipo diamante kind of mas eu assinto que sai muito produto anyways o processo de aplicação não é maravilhoso até secar não é ótimo no entanto depois é à prova de bala literalmente depois em termos de fixação logo a seguir eu diria que vêm estes da Kiko os Unlimited Double Touch vocês aplicam de um lado um batom líquido de matte que fica extremamente pegajoso e depois põem um gloss por cima eles não ficam com aspecto matte vocês têm mesmo pouco gloss senão são insuportáveis em termos do quanto colam o vosso lábio de cima ou de baixo ficam glossy mas não saem por nada o gloss pode ir desaparecendo durante o dia mas a cor não sai só sai com desmatilhante bifásico é um bocado tipo isto que faz um stain mancha-busulado mesmo parece que faz uma película de mancha de cola nos lábios este obviamente com aspecto completamente matte este é o gloss por cima que lhe dá um conforto e um brilho muito bonito mas o que está por baixo não sai de todo depois posso-vos dizer que o melhor vermelho líquido matte que existe é este da Lime Crime é o vermelho mais bonito estes em termos de duração são ótimos mas o melhor vermelho é este aqui que é o da Lime Crime que é o Velvetein no tom red velvet este batom está sempre escutado boa sorte a encontrarem eu consegui comprar o meu no look fantastic e até consegui pôr um código de desconto na altura ainda não tinha o meu podem experimentar o meu se o encontrarem red velvet é o melhor vermelho de sempre em termos de batons líquidos matte isto é lindo depois tenho aqui vários michelénios se querem batons líquidos matte muito finos que não se sente parece que estão a aplicar água no lábio e em termos de textura parece uma moussezinha muito fininha mas que não transfere de todo estes da Wecan são ótimos possivelmente das minhas fórmulas favoritas até hoje eu acho que falei deles para aí há 3 anos neste canal pela primeira vez e continuam a ser das minhas fórmulas favoritas em termos de conforto na altura eu comprei na loja física da Wecan no Dolce Vita Test que neste momento chama-se já não existe lá já não existe lá essa loja e eu não sei se existe algum tipo de lojas Wecan neste momento em Portugal nem sei se dá para encomendar para Portugal no entanto eu vou investigar porque se der para encomendar para Portugal é ótimo para achar a zona online eu vou pôr em baixo link fininho como água sente-se zero nos lábios boa pigmentação um bocadinho mais pouco construível não é aquele intenso que tapa completamente logo o lábio podem aplicar uma ou duas camadas até ele ficar completamente opaco mas é tipo nada nos lábios em termos de conforto eu acho que de todos estes é o meu conforto favorito são estes sem dúvida em termos de cheirinhos bons fórmula não tão agradável mas de cheirinhos muito bons temos estes os Le Macarrons e os Le Chocolates da L'Oreal tanto uns como outros aqui só muda ao cheio é uma fórmula um bocadinho mais espessa e não fica completamente mate fica ali aquele meio termo é quase um satin liquid lipstick assim um bocadinho bocajoso e com um bocadinho de brilho e um bocadinho mais espesso cuidado que estes aqui fazem um bocadinho aquela linha intensa cá no centro no meio do lábio sabem aquela linha que divide a parte molhada do lado e a parte seca mas tem cores muito fixas especificamente eu gosto muito desta cor do Le Macarrons e que estou sempre a utilizar e acho que vou acabar com isto num instante que é o Infinite Spice que é nude coral ao mesmo tempo e rosa ao mesmo tempo mas todos são ótimos e cheiram super super bem obviamente Colourpop os Ultra Satin Liquid Lipstick foram descontinuados melhor fórmula de batom líquido no mundo que alguma vez existiu nunca vou superar tendo descontinuado isto não sei para que estou a falar deles isto é para sempre a minha dor eterna e também tem os Ultra Matte Liquids da Colourpop são um bocadinho mais secos mas eu pessoalmente gosto muito eu sei que eles têm uma nova fórmula de líquidos que tem um packaging até diferente eu esses ainda não experimentei mas os clássicos estes aqui que eu sei que eles ainda têm alguns também são bons mais pó secos e na família de mais pó secos tem também estes da Morphe eu sinto que os da Morphe e os da Colourpop são muito aparecidos fininhos mas secam por completo matte e ficam bastante secos no lábio portanto quem tem os lábios mais secos e não gosta de batons que fiquem a repuxar um bocado o lábio tipo acabamento empoeirado os da Colourpop e os da Morphe seriam os que eu evitaria aqui nestes todos que eu estou a falar os da Morphe também são super baratos o packaging para casa da Morphe é muito afixe é assim fosco tem assim este formato gosto muito e por fim tem os da Wet n Wild tanto os Soft Matte Lip Creams como os Liquid Suede especificamente os Lip Creams são é uma moussezinha confortável para por cima dos lábios com pouco pigmento portanto se forem iniciantes de batons líquidos matte estes seriam os que eu aconselharia porque para além de serem fáceis de aplicar é uma fórmula muito cremosa é muito confortável e não é pigmento intenso podem ir construindo e fica sempre bastante cremoso em termos de hidratação e este Liquid Suede eu gosto muito é mais matte especificamente eu adoro este tom que este é um metálico e por fim temos glosses que é a categoria que eu tenho sem dúvida menos produtos porque durante muito tempo eu não fui uma pessoa de glosses e sabem que mais hoje em dia sou muito uma pessoa de glosses os butter glosses da NYX são clássicos tanto os clássicos os butter glosses como os intense butter glosses o cheiro é maravilhoso a textura é tão cremosa o nome butter gloss butter é manteiga isto é manteiga para os lábios e com aspecto glossy adoro se querem com uma corzinha suave os normais butter glosses se querem com faça de batom em termos de pigmentação e gloss ao mesmo tempo os intense butter glosses que têm extremo pigmento portanto estes não só vos dão gloss como vos cobrem completamente o lábio em termos de cor estes é um soft soft color mas muito conforto depois obviamente color pop eu adoro os glosses normais estes especificamente mas já vai a meio é tão lindo este é só dourado foi com a Disney já não fazem mas os glosses são todos a mesma fórmula porque eu já experimentei vários glosses deles e a fórmula é igual são ótimos e estes Luxleap Oils fansassa é um híbrido de balsam, óleo e gloss ao mesmo tempo com um bocadinho de cor so good se gostam de uma cremosidade e brilho mas quase aquela textura oleosa confortável e hidratante para os lábios não é só um gloss à superfície é também hidratante uma textura muito fixe é mesmo tipo óleo cor mas não muita cor tão bonito adoro isto color pop cuidado mas it's very nice sem dúvida que é de todos estes é a minha textura favorita de todos até gosto mais disto do que dos butter glosses depois também tenho que dizer que gosto muito deste Iconic Iconic não é extremamente barata no entanto como dá para pôr códigos de desconto na Look Fantastic eu decido incluir aqui porque em termos de glosses plumping daqueles que fazem plump nos lábios eu gosto dos que são mentolados eu não gosto dos que são quentes e cardem nos lábios e das duas uma ou eu gosto dos mentolados estilos Chanel Le Volume Gloss Volume que é mentolado ou o da Dior o Lip Maximizer que também é mentolado mas estes são muito acares nunca tinha descoberto um barato que fosse do género em termos de sensação e brilho e depois descobri este da Iconic tem cor bastante cor até o da Dior e o da Chanel que eu falo são completamente transparentes mas são muito fresquinhos e mentolados e tem aquela sensação que eu adoro nos lábios este tem exatamente a mesma sensação mas também tem com cor e por fim tem este gloss da Revolution que foi de edição limitada de Natal que é um dupe daquele da Fenty transparente branco que é assim em termos de cor ele não tem cor por acaso eu acho que isto tem outra cor mas para além da fórmula ser bastante gloss e cremosa não é nem muito pegajoso nem muito amanteigado é uma fórmula é uma fórmula fixe de gloss mas eu gosto muito do cheiro e estes na Make Beauty para além do packaging que se aboeda giro traz imensa quantidade ele é enorme em termos de grossura é gigante traz imenso produto o packaging é super giro fica super barato dá para pôr códigos de desconto na Make Beauty ou seja, ainda fica mais barato que cheira tão bem isto cheira a vértures original eu amo de todos estes sem dúvida que este é o melhor de cheiro aliás os outros não têm cheiro por acaso os Butter Gloss este tem um bocadinho de cheiro é tipo baunilhado baunilhado adocicado mas este dá 10 a 0 em termos de cheiro e o packaging sem dúvida que é o mais giro de todos que eu falei até aqui eu acho que isto é edição limitada mas acho que também ainda se vende portanto se vender sim eu vou deixar o link em baixo e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber se estás comentando algum destes produtos que eu falei aqui espero que tenham gostado do vídeo quero obviamente saber as vossas sugestões deixadas online nestas categorias em baixo nos comentários e quero que me digam vocês continuam a utilizar o batom mesmo com a máscara? quer dizer no início eu acho que nem a utilizava porque nem se esqueci a empestecada mas neste momento em que já estamos entre aspas em termos de beleza sinto eu pelo menos a malta à minha volta que sei lá usa boa maquilhagem tem a ver com o meu meio pronto eu acho que a malta à minha volta já está a começar a utilizar maquilhagem no geral normal vocês fazem só olhos olhos e rosto ou olhos, rosto e batom eu às vezes se for a jantar fora ou o que for não acontece muitas vezes é raro tipo em 3 meses eu devo jantar fora uma vez mas quando vou eu gosto de pôr um batomzinho porque eu já estou com saudade para utilizar os meus batons portanto até acho que este vídeo está a ser mais útil do que o dos achados do ano passado no entanto tem que saber em baixo nos comentários se vocês usam batom ou não espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau